Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Nour Included na nossa base tubular e eu tô aqui em cima aqui desconstruindo o que tinha de antigo aqui do foguete né anterior tirando aqui alguns detalhes aqui pra poder finalizar essa parte aqui né dos foguetes que vão buscar material né entrou um monte de regolito aqui não era para ter tudo isso aqui porque eu desconstruí os foguetes e esqueci que o pórtico abre né que as portas lá em cima abrem quando não tem foguete detectado então tem que desconstruir tudo aqui remover as portas e e isolar aqui de volta e terminar as pesquisas né ainda preciso finalizar aqui essa parte aqui o que falta aqui eles vão construir essa parte superior deixa eu pôr prioridade 9 aqui ok beleza removendo ali embaixo já aqui é só deixar rolar agora vou ter que voltar para construir aquela parte ali de cima de novo aqui a nossa área de oxigênio e hidrogênio líquido deu um problema aqui mas pelo visto foi foi auto-solucionado né quando o bloco aqui explodiu só desapareceu o oxigênio e já era resolveu o problema e e todos esses tanques aqui estão cheios todos esses tanques aqui estão com o oxigênio líquido então a gente tem que começar começar e buscar material aí ó tudo cheio já só que eu queria finalizar essa parte aqui ó finalizar essa parte que tem dois espaços entre cada foguete né eu preciso de mais um dois um dois cabe mais um não infelizmente não só é só até aí mesmo que vai então este cano aqui ó na verdade ele vai é o petróleo vou ter que mudar a posição dele também então vou desconstruir deixa deixa perder não tem problema este cano aqui sai a gente vai fazendo uma coisa vai aparecendo outras e aí já isolou logo tudo e aí o resto deixa em prioridade 5 mesmo eu tô sem sem mapa estelar né porque tá eu desconstruí aqui o meu observatório observatório o telescópio deixa eu ver aqui aí aqui isso aqui vai abastecer tá é a volta que é o retorno então tem que passar por aqui o cano tem que ser de cerâmica também ele vem até aqui mais ou menos eu acho não vem até aqui ó vem até aqui vai faltar cerâmica não tem problema eles vão produzir mais não pode esquecer a área dos foguetes a área dos foguetes também é importante vamos dar uma olhada lá embaixo aqui tá tudo certo ó lembra que eu falei dos bloquinhos aqui ó olha como o bloco de alumínio puxou toda a temperatura que estava aqui ó e estabilizou em 80 graus então aqui eu já posso remover já esses blocos de alumínio toda vez que eu vou fazer uma construção tirar uma construção vira o ciclo né é impressionante beleza isso aqui sai o que que eu vou fazer aqui pai eu falei de pegar um um resfriador aquático de lá né para fazer mas não preciso pô tem aqui eu posso colocar um resfriador aquático aqui dentro ó colocar um resfriador aquático aqui dentro vai dar muito bom e aí se caso precisar eu ponho mais um mas eu acho que não vai ter necessidade então vou pôr um desse lado e caso precisar eu ponho outro do outro lado e eu vou usar super resfriante aqui então vamos fazer o seguinte ó vamos aproveitar o vapor que já tem aqui e eu vou colocar por enquanto um resfriador aquático aqui ó é para eles construírem o cano aqui eu vou ter que peraí aqui é cano adiabático e rocha aí esse cano ele vai vai passar direto aqui né vem aqui e aqui tem a ponte né só que esse cano aqui ele tem que passar aqui na verdade né fazendo besteira já aí porque tem que ter o sensor aqui e aí daqui ele vem direto para cá já que eu vou ter material suficiente para fazer isso aqui vou descobrir agora esse cano vai passar pelo meio vai descer aqui vai descer aqui tem que passar pelo meio de todas vai descer aqui vai passar pelo meio vai descer aqui e vai passar pelo meio até outra ponta e aqui ele vai fazer o caminho inverso até aqui tem necessidade de fazer isso aqui mano sinceramente não tem tá mas vou fazer porque é legal poderia fazer com menos cano eu tenho necessidade de resfriar tá de resfriar eu tenho necessidade mas eu poderia fazer com menos canos e esse aqui sobrou alumínio para caramba ainda encosta aqui para construir esses dois canos aqui eu posso só deletar isso aqui ó este fio vai encaixado aqui aqui vai um sensor temperatura de cano e aí como é que eu vou fazer para trazer para cá agora o super resfriante ele tá lá em cima né ele tá aqui ó super resfriante eu vou trazer na mão vou trazer na mão desconstruir aqui vou colocar aqui um uma bomba manual e vou levar na mão 200 kg cada garrafa de 200 kg é é muita coisa dentro do cano então para que eles conseguem construir tudo beleza e aí para eu trazer isso aqui para dentro do cano qual que é a melhor maneira aqui é eu fazer uma estrutura aqui só para puxar isso para o cano pior que o fio está aqui né então acho melhor para cá onde não tem fio ó aqui não tem fio e o cano passa exatamente aqui ó então o que eu vou fazer vou fazer aqui no cantinho como assim material suficiente não é de cerâmica que eu quero teimoso puxa aí vou fazer uma pequena estrutura aqui no cantinho já fiz besteira porque não precisa de 3 de altura é só isso aqui isso aqui é só para puxar o o super resfriante tá então aqui vai ter uma bomba de líquido pode ser de aço não tem problema para eu puxar ela para cá melhor maneira é a ponte né para parar o sistema assim que assim que tiver material suficiente aqui dentro vamos pegar o cano daqui mesmo o cano não o fio desculpa pega o fio encaixa aqui e põe o esvaziador de garrafa aqui pronto com isso se eu acelerar esses canos aqui é melhor né e aí e aí e aí e aí eu estou quase tudo já estou muito eficiente agora nessa parte que do jogo aqui eu tenho muitos duplicantes e estou muito eficiente vamos dar uma olhada lá em cima se eles construíram e desconstruíram agora que eu faço isso aqui ó coloco um uma bomba manual temperatura aqui 30 graus pode ser a bomba manual comum não precisa ser de cerâmica não eita fez um bloquinho de oxigênio aqui no canto ó nossa tem 6 toneladas de oxigênio aqui e aqui embaixo tem 340 eu sei como é que aconteceu isso aqui isso aqui aconteceu no load game isso aqui deve ter acontecido no load game ó tem aqui já quase 230 kg de hidrogênio por bloco já aqui ó já tem mais uma viagem garantida já aqui com certeza por enquanto a gente não está focado ainda na viagem em si por que que eu não posso pôr aqui mano porque não está construído embaixo né Marcelo ah que interessante então o foguete ele só precisa para construir ele só precisa só que esse ponto aqui tenha bloco é isso mesmo agora fiquei curioso porque ele construiu esse aqui ó porque ele construiu esse aqui ó fiquei bem curioso agora fiz o que isso aqui? rocha igne rocha igne ele nem construiu deixa eu ver se vai sair aqui o local de construção inválido não, não é não enganaram construíram aqui ó construiu a bomba aqui agora eu volto lá embaixo e coloco aqui super resfriante super resfriador né inferioridade 10 ativar alto engarrafar olha lá ó meu nil já está trazendo a primeira já e aí já vai começar a entrar o super resfriante aqui preciso fazer automação mas enquanto não tiver automação o negócio já vai resfriando e com isso a gente evita que fique entrando magma aqui o tempo todo né porque eu vou estar usando o calor do super resfriador aqui para manter esse negócio aqui com vapor aqui dentro o que que tem uma seca aqui mano construiu todos os canos já aqui? caramba opa faltou as pontes disfarce uma aqui uma aqui uma aqui o jogo sempre carrega na hora que eu estou fazendo alguma coisa deslizando a tela uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui já foi? já foi? já foi? e aí? eu posso mano posso fazer N coisas aqui agora com isso aqui ó eu posso até congelar dióxido de carbono aqui se eu quiser é besteira né? congelar eu não posso resfriar tanto porque eu pretendo o o cara trouxe uma garrafinha de 20kg é isso mesmo? ah faltou a ponte que eu pretendo criar bicho do óleo né? com esse com esse dióxido de carbono aqui então não faz sentido eu resfriar muito temperatura que já está 68 graus e aqui é só deixar eles me trazer trazendo o garrafo pra cá então aqui eu vou colocar ele vai ficar ativo ele vai ligar toda vez que a temperatura estiver acima de sei lá 70 graus 70 graus é uma boa temperatura agora trouxe uma garrafa decente aí né mano? agora sim ó vou ver aqui 34 graus nem ligou né? beleza aqui é só deixar rolar vai começar a resfriar esse esse etanol aqui ele vai condensar e vai cair então aí depois a gente só engarrafa ele e põe ele no sistema de volta fecha aqui aqui e aqui ótimo tudo aqui é estábulo correto? não não porque aqui tá aberto né? tá muito grande e esses aqui não são estábulo por quê? tamanho do quarto tá sem porta pronto ó o etanol começando a condensar já porque a temperatura tá baixando e aí vai começando a formar agora os estábulos conforme vai fazendo as portas fazendo esses blocos já forma os estábulos aqui também vai lá mais um pronto aí show de bola resolvendo os problemas devagarzinho como é que tá aqui? já trouxe duas garrafas ó cada sessão dessa aqui ó é uma garrafa de super resfriador que tá atrasando agora é só esperar dar uma resfriada aqui acho que na verdade eu vou baixar isso aqui pra sei lá pra 50 graus pelo menos no começo pra começar a baixar essa temperatura depois a gente sobe de novo pra uns 60, 70 então agora o etanol tá começando a condensar e tá misturando com a água aqui embaixo ó aqui a gente vai resolver isso fazendo a próxima sala aqui embaixo desconstruir estruturas pula 2 quebra 3 vai um esvaziador de garrafa aqui certo? ó como eu falei o vapor aqui ia descer cada vez mais ó lembra que o vapor tava aqui em cima já? na verdade o vapor já tava chegando lá em cima e o vapor já tava chegando aqui né? ó agora ó só tem oxigênio aqui ó tá subindo essa temperatura? tá subindo, 18 graus eu deixei resfriar demais aqui mano resfriador aquático é muito apelão mano no jogo é muito apelão aí ó, ainda tá frio ainda mas já tá aumentando já, já tá subindo aí ó, tudo muito frio ó por quê? porque eu resfriei demais esse oxigênio aqui e a massa dele ainda tá muito grande ó mas já já estabiliza não precisa se preocupar com isso aí não minha preocupação aqui é outra no momento vamos lá, líquido nafta inferioridade 10 ativar auto-engarrafar tá vazando aqui ó chega chega desconstrói abre 2 aqui e 4 aqui beleza o etanol aqui tá 83 graus ainda ó ó, o resfriador aquático já tá funcionando porque já tá pegando aquela temperatura lá de baixo aqui que tá quente e tá trazendo e tá voltando pra cá pra cima é o que eu falei, se um resfriador aquático não der conta a gente aumenta mais um pra cá ó tá? porque energia não é problema vai mano vai mano, se vira aí, você entrou aí e agora você seca que se envolver agora você seca tudo aí eu quero evitar que suba dois blocos aqui de altura senão vai encostar no na nafta aqui ó vai dar problema quero evitar nessa temperatura que tá aqui a água já não vira mais vapor só tá vapor de etanol aqui porque é caramba, 15 milhões de germes de nossa senhora, o que tá acontecendo aqui gente? é a madeira? acho que é a madeira não, não é a madeira o louco, o que aconteceu aqui? tá ok, beleza já que eu consegui engarrafar tudo de boa ficar de olho nesse sistema aqui temperatura, 50 graus já tá chegando aqui em cima acabou de chegar mais uma garrafa dano de sobreaquecimento o que que tá acontecendo aqui pouco vapor opa, peraí, tem uma coisa errada não era pra ter entrado água aqui? hum, só vai entrar água se tiver água, né? esqueci desse detalhe, hein? tá dormente isso aqui, quanto tempo demora pra ele voltar? 43 ciclos peraí calma aí, tem que dar uma atençãozinha aqui eu tenho que colocar a sauna pra pingar aqui de volta, né? enquanto não tiver então façamos assim a prioridade da sauna quando eles usarem a sauna a prioridade é pra baixo a prioridade é aqui pra voltar pro sistema e deletar esse calor agora eu mudei as coisas aqui, né? 123 graus prioridade pra baixo só preciso jogar umas garrafas d'água aqui não posso deixar esse negócio aqui degringolar assim tá vendo? tá faltando massa aqui dentro de vapor, ó até eu estabilizar isso aqui preciso jogar umas garrafas d'água aqui dentro como eu já tenho água aqui embaixo já que eu tô fazendo várias garrafas tá misturando tudo aqui calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí que nós vamos resolver isso aqui ô louco! eu fiz eu fiz eu fiz de alumínio eu fiz de alumínio o resfriador aquático, mano o bicho derreteu aço ai meu Deus do céu deixa eu colocar aqui a água não, traz direto a água que eu tô eu fiz de... mano você tá maluco? eu não vi que eu fiz de alumínio como é que pode o negócio de respirador aquático? não aqui ó, aço aqueceu até derreter o aço foi isso mesmo? não, não pode ser tá em 700 graus aqui a areia tome vapor vai vapor que vocês querem alguém usou a sauda? preciso ver se deu certo aqui deu alguém usou? aí, prioridade para baixo deu algumas garrafas aí só pra gente aumentar essa pressão aqui de novo ok, derreteu tudo aqui, mano eu tenho certeza que eu fiz esse esfriador aquático de aço, mano eu não tô maluco tá, deixa eu condensar esse... esse negócio aqui rapidinho tá me dando um pouco de raiva esse... peraí, peraí, deixa eu ver como é que tá essa situação aqui tá puxando tá acho que mais uma garrafa dá, hein talvez até já deu é, tem um espacinho só aqui ó mas já era, só mais essa garrafa aqui mesmo, acabou pode desconstruir aqui pronto, chega ficou o suficiente aqui pra desengarrapar e aqui também já pode parar já, tá bom quanto tem aqui de vapor já, tem 15kg por bloco, acho que é o suficiente esse sensor tá certo quando tiver acima de 50 graus vai lá, condensando o... o etanol caramba, de onde veio tanto pulmão de lima, hein mano agora ok aqui ô louco ok, 68 graus não era pra ter mais vapor aqui de... e aí, vamos ligar? vamos ver... vamos ver... vou fazer um teste com esses quatro primeiro aqui... e a selvageria desse aqui, como é que tá? ah, já tá em reprodução já e eu preciso fazer o sistema pra tirar os ovos daqui de dentro, né? não posso esquecer disso esses dois pegam aqui, esse aqui pega aqui... ah, deveria ter três aqui dentro, ó... três braços, vai dar ruim aqui esse cantinho aqui, ó... só mudar de lugar, né? se eu tirar a estação pet daqui e colocar aqui, aí não vai dar ruim não temperatura de volta, 58 graus temperatura de saída... por enquanto, 58 ainda como é que tá isso aqui? 50 graus se tiver acima de 50 ele ativa então tá bom ah, o bloco aqui, o bloco de rocha ígnea que tá... que tá quente, pô... essa massa aqui, ó... tá 97 graus, ó... bom, vou ter que descer mais um bloco, né? então... já faz logo... troca isso aqui... troca isso aqui... troca isso aqui... tá parado por quê? não tem madeira? tem madeira... ah, tá de sacanagem... sério mesmo que vai fazer o... aumentar mais um... mais um bloco? tá vendo? eles estão parados, ó... tem que dar pelo menos mais um segundo de distância... tá vendo? esses dois estão em sincronia, ó... esses dois aqui estão em sincronia... mas esses dois aqui estão parados... para com isso, mano... esse jogo tá... tá de brincadeira comigo... sai quanto mesmo? peraí, deixa eu... só confirmar aqui... afinar... 500... então aqui nessa linha aqui dá... 1 kg... 2 kg... 3 kg... 4 kg... dá para fazer... vou mudar aqui os canos... infelizmente... a saída total, né? vai dar 4... 8... 12... 16... vai dar 16 kg... eu acho que eu não vou ter madeira o suficiente para isso... então vou colocar todas... de uma vez... carrega... tá vendo? as alterações de... as alterações de última hora... hum... aqui vai dar ruim... ô... filha da mãe... não... aqui não vai dar ruim... é... aqui eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha, né? nessa saída aqui... vou ter que puxar... para trás aqui... não tem problema... aqui... e aqui... 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 e aqui... caramba... peraí... é aqui em cima aqui o problema... e aí... caramba... peraí... é aqui em cima aqui o problema... mais um ainda, né? não vou ficar perdendo tempo... com... com detalhes não... bom... beleza... vou finalizar esse episódio por aqui... a gente se vê no próximo episódio... valeu e... falou! é isso aí pessoal... se você curtiu... não esquece de deixar aquele like... se ainda não é inscrito... inscreva-se no canal... dá aquela balançada no sino... para ativar as notificações... e compartilhe nas suas redes sociais... aquele abraço... e até o próximo vídeo!